Olá, eu sou a Luísa. E eu sou a Thaís. E hoje a gente vai ensinar pra vocês uma receitinha super especial com super coffee sabor chocolate. Quem ainda não provou vai adorar. A receitinha de hoje é um milkshake. Mas antes não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então vamos para os ingredientes. E a gente tem um ingrediente super inesitado hoje, que aposto que você vai torcer o nariz. Mas se você provar, você vai adorar porque não deixa gosto. É a abobrinha congelada. Ela vai servir pra dar uma consistência super legal no nosso milkshake. Dar um volume e deixar ele low carb. E além disso, tem a questão das fibras. Que a abobrinha é cheia de fibras. E aqui o interessante é usar ela cozida e congelada, que facilita a digestão. Isso mesmo. Então os outros ingredientes são pasta de amêndoas ou de amendoim. Gelo. Uma pitadinha de sal, que a gente gosta pra ressaltar o sabor do doce. Super coffee de chocolate. E o leite vegetal, que a gente escolheu do cajueiro, que é só de caça e de caju. Bem purinho. Além disso, a gente vai usar o chocolate. Que inclusive a gente já pode ir colocando ali em banho-maria. Pra ele ir derretendo. E a gente vai ter uma terceira parte do nosso milkshake, que é um chantilly, feito só com claras e saborizado, que vai dar uma proteína a mais e vai me dar um sabor especial. E ainda aquela cara de super milkshake, cheio de coisa que vocês vão gostar. Vamos lá? Vamos. Então vamos começar pela base dele, tá? Vamos bater tudo no nosso mixer ou liquidificador, tanto faz. E a gente vai fazer aqui duas receitas, tá? Porque os dois querem provar. Eles temos. Então, fiquem atentos às quantidades que estão na descrição do vídeo. Bom, agora a gente vai entrar com a pasta. Vamos colocar uma pitadinha de sal. E sempre o sal a gente gosta de colocar nas nossas receitinhas doces, porque ele realça ainda mais o sabor do doce, que é bem gostoso. Agora o gelo. E agora o leite. E daí agora a gente leva pra bater. Aí até ele diluir tudo, a gente entra depois com o super coffee. Enquanto isso, o chocolate já tá derretendo. Enquanto a Lu bate a nossa base do milkshake, eu já vou separando as gemas da Clara pra gente fazer o nosso chantilly. Bom, então a base do nosso milkshake está batida. Agora, ó, ele tá bem cremoso. E agora a gente vai adicionar o super coffee. E bater de novo. E bater de novo. Como são duas receitas, a gente vai adicionar aqui dois scoops. Enquanto a Lu vai bater, eu já vou preparando o nosso chantilly. Então pro chantilly vai ser bem simples. Aqui eu já tenho duas claras. E aí eu vou adicionar uma colher de chá de limão. E aí o adoçante da tua preferência. Aqui a gente vai usar o estévia. E aqui eu vou usar meia colher de chá de estévia. E a baunilha. Que é também bem importante a gente comprar uma baunilha bem pura. E aqui eu vou colocar bem generoso de baunilha pra ficar com um gostinho bem bom. E agora é só bater até a gente obter as claras em neve. Com um mixer de mão fica mais fácil. Ou se não dá pra fazer no old school mesmo no garfo. Então vamos lá. Então é isso. Agora a gente já tem as três etapas prontas do nosso milkshake. E agora a gente vai montar. Vamos lá. Chegando suporte. Que já está emitido aqui. Então a gente vai começar pelo chocolate derretido. Aqui a gente escolheu o chocolate 70. Derretemos em banho-maria. Mas isso pode derreter no micro-ondas também. Se for derreter no micro-ondas. Cuidado pra não queimar o chocolate. Então vai colocando de 20 em 20 segundos. Bechendo. Pra conseguir a quantidade que você quer. Com o auxílio de uma colherinha. É só pra decoração e dar aquele toquezinho. Quando está bebendo com o canudo. Pega um pedaço de uma parte do chocolate derretido. E aí o chocolate derretido. E aí dá pra colocar no fundo do copo também. Pra igual a Lu falou. Vira aqueles pedacinhos de chocolate. É que o chocolate ainda está morno. Então quando ele entrar em contato com isso aqui que está gelado. Ele vai ganhar consistência. Então fica. Dá esse toquezinho. Bom, eu vou servindo aqui essa. Isso. As duas passas. E agora pra finalizar. Vamos para o nosso merengue. Olha, ficou num ponto bem legal. E é estranho, né? Porque parece que são poucos ingredientes que dão sabor. Mas ele fica bem, super saboroso, né? E essa combinação toda fica bem legal. Pra ele ficar bem lindo. Vamos finalizar com umas raspinhas de chocolate. O mesmo chocolate que a gente usou pra decorar. A gente deu uma raspadinha e vamos colocar por cima. Prontinho? Prontinho. Uau! E dá pra colocar canela também. Fica legal, né? Uhum. Aproveita e marca aquela amiga que ainda não experimentou super cofre de chocolate. Que ela vai chocar com essa receita. Vai chocar mesmo. O legal do super cofre é isso, né? Que você pode tomar ele só com água. Que é super gostoso. E prático. E prático, porque ele já é sabroso. Até tem aqueles sachês que você pode levar na boca. Ah, é verdade. Pra viagem. Pra viagem. Ou se você tiver com mais tempo e quiser inventar mil e uma receitas. Dá uma olhada aí no canal do Café de Foods. Que a gente dá várias sugestões de como você experimentar o teu super cofre de maneira diferente. E são receitas gostosas e ao mesmo tempo com todas as propriedades que o super cofre tem, né? Então, vamos provar? Prontinho. 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 Já peguei um pedaço de chocolate, né? É muito legal essa história da bovinha, porque ela não deixa o mesmo gosto. Ela dá essa consistência. Ela é super neutra. Ela é super neutra. Cheia de fibras. E é isso. E para os próximos meses de verão, a gente vai chegar com mais novidade de receita. Super fresquinha para você aproveitar com os seus amigos. E é isso, né? Esperamos que vocês tenham gostado. Eu adorei. Até a próxima. Tchau.